Magistradas e magistrados, procuradoras e procuradores, promotoras e promotores de justiça, defensoras e defensores públicos, senhoras e senhores advogados, serventuárias e serventuários, servidoras e servidores da justiça, estagiários e estagiários e representantes da sociedade civil em geral, com grande alegria abrimos hoje mais uma Semana Nacional de Conciliação. Em 2006, quando tudo começou, o CNJ ainda recém-criado, ocorreu a primeira Semana Nacional de Conciliação, com repercussão importante. Foram 84 mil audiências realizadas, com mais de 55% de acordos. Houve ali um reconhecimento sobre o valor de aproximar as partes em conflitos e auxiliar na autocomposição, seja pela mediação, seja pela conciliação. Desde 2006 até aqui, muita coisa aconteceu, inclusive a Lei de Mediação em 2010 e a instalação de núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos e mais de uma centena de centros judiciários de solução de conflitos em todo o Brasil. Trata-se de uma política judiciária nacional de maior importância, que tem como finalidade promover os meios autocompositivos de solução de controvérsias, auxiliando as pessoas a ter mais autonomia para resolver suas pendências e, assim, se tornar mais livres e independentes do sistema judicial. Hoje, há reconhecimento por parte de grandes litigantes do próprio poder público e da sociedade em geral sobre o valor dessa política e, por isso, é um momento importante do ano quando acontece a nossa Semana Nacional. Com milhões de processos em andamento, sendo muitas causas repetitivas, tratando do mesmo tema, já decidido muitas vezes, a conciliação dos interesses das partes se apresenta como um caminho natural para pôr fim à demanda que muitas vezes se arrasta nos judiciais por anos. O descomunal volume de processos que cabe a cada magistrado brasileiro, como anualmente se constata pelas pesquisas judiciárias, é indicativo de que nosso povo ainda necessita de ajuda para dirimir suas controvérsias. Por isso, é tão importante desenvolver a consciência de que os meios adequados de resolução dos conflitos oportunizam o consenso, gerando solução duradoura e até definitiva em diversas relações humanas. Assim, abrimos oficialmente a 19ª Semana Nacional, festejando os milhares de acordos já realizados nas edições anteriores e torcendo para que, neste ano, tenhamos um novo recorde com muitos casos solucionados definitivamente para a pacificação da nossa sociedade. Em nome do Conselho Nacional de Justiça, agradeço a todas e a todos que atuaram para esta semana acontecer e dou por aberto os trabalhos, desejando boa sorte e muitas conciliações a todas e todos. Obrigado. Obrigado.